Olá, eu sou a Erika, Erika do Vlog Beija Flor e hoje eu tô aqui muito feliz, né, por estar monetizando o canal da TT Furacão. TT Furacão é uma mulher forte, resistente e de muita energia boa, muito alegre, uma pessoa espontânea e eu tô muito feliz de ter realmente conseguido monetizar o canal dela, que me deu bastante trabalho, mas é assim mesmo, né, com os trabalhos que a gente tem, as dificuldades que a gente vai crescendo cada vez mais, né, e conseguir monetizar esse canal e eu só tenho a desejar pra ela que ela faça bom uso e que ela tenha sucesso, que ela tenha muitos inscritos, muitas visualizações, muitos likes e pra quem não conhece meu trabalho ainda, né, eu faço esse trabalho de monetização, configuração de canais, capa pra vídeo, até edição de vídeo faço também e assim, quem não conhece ainda, tá conhecendo agora, vou deixar meu contato aqui na descrição deste vídeo e também dizer pra vocês, por favor, se inscreva no meu canal, veja os vídeos até o final porque é muito importante, não pulem, gente, os anúncios que as pessoas que são monetizadas dependem de que vocês vejam os anúncios pra gente também ganhar o nosso retorno, quem quiser também deixar um valeu demais aí no meu trabalho, nos vídeos, também vou ficar muito feliz, comente, fala sobre sugestões que vocês querem ver no meu canal, sobre vídeos, o que vocês quiserem, tá, gente? Então tá aqui, TT, sua monetização tá entregue, parabéns, tô muito feliz por você, viu? Um grande beijo!